E depois de meses e meses longe dos palcos, sem poder cantar, hoje finalmente eu e minha equipe vamos pra estrada porque hoje tem show e eu vou subir junto com a gente. Vem! Tô bagunçando, tô bagunçando, tô É que eu tô nojo, dentro do trabalho Eu tô aqui, tô descendo, tô bagunçando, tô Você mandou me chamar? Vai! Geral, geral, fica louco! Ando lá, Paola, desce, 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 desce Fiquei mais sentado, enfim. E também fiz uma coisa bem personalizada pra galera que me contratou que é uma compartilhização de uma empresa. Todo ano eu faço essa compartilhização pra eles. Bora galera, vamos pra mais um show. Primeiro show desde esse período da pandemia É uma novidade pra gente, a equipe tá animada, tá todo mundo com o físico e na barriga Tudo preparado, estamos tomando as medidas necessárias pra se proteger nesse período Mas com muitas novidades, levando muita alegria, muita coisa nova. Bora que bora! Oi, oi, gente! Passando aqui só pra dar uma olhada a respeito do nosso show agora, voltando da pandemia A gente tá super ansiosa, a gente ensaiou bastante, né? Pra tá conseguindo realizar esse show hoje Mesmo com todas as medidas, mesmo com o distanciamento Mesmo com tudo que tava acontecendo, a gente tirou o ângulo do fundo do poço Pra fazer hoje ser um ótimo show e que futuramente venha mais pra gente mesmo nessa situação Espero que gostem! Essa mina é foda! Então prova que é foda e vem por cima, vai! Sem vagoinha, solta aquela piscadinha, vai! Então prova que é foda e vem por cima, vai! Solta aquela piscadinha, essa mina é foda! De você eu tô legal De você eu tô legal É isso gente, show concluído com sucesso, muito, muito feliz, eu não queria descer do palco, sério, eu não queria deixar o microcone, muita gratidão, eu tô muito feliz, vocês não sabem o quanto isso significa pra mim, que eu tô à mesa aí esperando esse momento dessa oportunidade, foi muito maravilhoso, muito incrível, e eu não vejo a hora de poder voltar de verdade com força total pros shows. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia, foi maravilhoso e até a próxima!